Vai ficar uma merda, hein? Aí o Everton... Fala, Everton! O Everton tá fazendo drink pra gente aqui. E aí, Everton? Tá pronto pra esse jogo aí? Ah, tamo preparando, né? Calibrando legal aqui. Calibra, calibra pra ver a palestra. Qual que é o palpite de hoje aí? Cara, 2x0 hoje, hein? 2x0? É, Vega and Dudu. Little Edward. É, rapaziada, meu palpite hoje vai causar muito... Vai causar um pouco de... O pessoal vai ficar nervoso, mas infelizmente a gente vai sair daqui com 1x1, né? Não quero isso, mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Bora pro jogo, tô com o Donati aqui hoje. Ninguém quis comparecer. Paciência, né, Dono? Vamos ver nós aqui. Tá com muita coisa. Que loja eu dou aqui? Da hora, né? Vai fazer drink. Ah, não dá essas coisas. Vamos suprar, mano. Caralho. Caralho. Caralho, bateu bem, mano. Vamos ver, Rafael? Foi um escarpa. Tem certeza? Não. Ai, fodeu. Ah, caralho, velho. Porra. Ah, desse filha da puta ainda, mano. Luan deixou o cara passar na frente também, mano. Acho que foi vacilo, deixar o Malu passar assim na frente. Cara, é profissional que tava jogando pra caralho. Ah, tem muita gente lá, né? Ah, foi falta, caralho. Ô, ô, ô. Foi falta, caralho. Nem vai olhar esse filho da puta. Quem é o juiz? Algum corno, mano. Ah, nada, mas do cacete. Esse salve é o filho da puta, mano. Rapaziada, mudança de lugar, hein? Rapaziada, vamos mudar de lugar pra ver se dá sorte. Lá não tava dando sorte. Vamos ver aqui se dá sorte aqui. Ah, ele caiu na direitinha dele, mano. Bela jogada, hein? A jogada foi toda errada, né? O Marcos Rocha perdeu. O Gomes foi driblado. Ele foi antecipado. Tipo, todo mundo errou, né? Mano, esse salve, ele é um desgraçado. O que o árbitro marca no campo, ele fala. A rua ali é aquela casinha azul com um pouco do azul, tá ligado? Aí você segue um pouco mais naquela rua. Puta, que pariu, hein, mano? Caralho, hein, mano? Diego Souza, mano. Diego Souza, velho. De novo. Tem que ver se não foi falta lá atrás, lá. Ah, caralho, mano. Vou enganar o do Nath, que tá 2x0. Vou enganar ele e falar que tá 2x0. Caralho, 2x0, mano. Alô? É a internet hoje em dia, filho. Caralho, mano. Não é possível quem vai perder, mano. Mano, o que que o Rony agrega pro jogo, mano? Absolutamente nada, mano. Nada, ele é um cordo, mano. Cara, nem perdi hoje direito. Cara, esse Palmeiras ganha esse jogo e o Grêmio tá rebaixado nas próximas rodadas. Foi falta. Ah, foi falta, caralho. Caralho, ele não dá uma falta esse corno. Tem que mudar esse time, né? O que que é esse espaço aí? Aí tá de sacanagem, né, mano? Vai recuando, né, mano? Caralho, mano. Vai recuando, deixa o cara ver. Bora, vamos, vamos. Passa, 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 Marcos forte. Oh, nas costas. Nada, não vai ver se... Foi nas costas, mano. Empurra nas costas, velho. Foi nas costas, caralho. Que isso, velho. Óbvio, foi nas costas, é? Foi nas costas, é? Louco. Não, não, foi covarde. Covarde, caralho. Não apita, apita. Assume o apito aí, ô, seu covarde. Assume a parada, covarde. Se esconde atrás do VAR, mano. Tá louco? Foi nas costas, mano. Como? Deu pra ver na... Porra, mano. A jogada aconteceu, deu pra ver, mano. Caralho, que os caras não apitam mais nada hoje em dia. Nossa, covarde, mano. Caralho, batata. Foi nas costas. Na jogada ao vivo, deu pra ver que foi nas costas, mano. Olha isso, e ainda foi com a mão, hein? Pênalti, pênalti. Foi o Thiago Santos, não foi? Thiago. Olha, pênalti, pênalti. Olha, pênalti ainda, mano. Empurrou, caralho. Pênalti claríssimo. Olha, Thiago Santos, é burro, é jogador burro, mano. Pô, caralho. Cusão do caralho. Mano, tem que bater no meio, mano. Uma hora ele vai errar. Dá cartão, caralho. Mano, essa era a melhor dupla de zaga do Brasil há pouco tempo atrás, mano. É mesmo, não é que aconteceu, mano. Agora eles estão brigando pra não cair. Mano, não tenho que reclamar desse pênalti. Tem que reclamar com essa anta desse Thiago Santos, mano. O Douglas Costa tá rindo com o Dudu, hein, mano. Já tá certo, já foi. Ah, ia ser boi, mano. Dudu de um lado e o Douglas Costa do outro, hein, pô. Ele errou e não joga em um arquivo. Veguinha do céu, mano. Bate no meio, essa porra, mano. Pancada no meio, velho. Ah, meu Deus. Caralho, esse moleque é foda, mano. Esse moleque é foda. Deu no meio, não foi? Deu. Nossa, cara, é o Homem. Rapaz. Ixi, vocês estão perdidos no jogo. Não, 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 não. Vamos, Vegu, acerta, Vegu. Gol! Caralho, foi Scarpa, mano. Não, foi o Vegu. Não, foi o Vegu. Caralho, Vegu, mano. Esse moleque é foda, mano. Ele é foda, mano. Porra, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele bate muito bem, deixou espaço, ele é fatal, mano. Foi passe do Scarpa. Olha, assim, que chance, mano. Boa bola, caralho. Caralho. Juno, Palmeiras, caralho. Mano, vamos fazer mais. É, agora que o Mancini falou. Mancini falou, vocês estão perdidos no jogo. É louco, Vegu, Vegu, que seleção, boa. Sempre elogiei. Vê, Cidinho. Nossa, agora eles são loucuras. Aí, caralho. Muito bem, muito bem, Cidinho. Muito bem, caralho. Boa, Vegu. Sempre elogiei. Cidinho. Ganhou. Ah, não foi nada. Ô, Vendig. Pode ser chefe? Caralho, você tinha visto esse? Não. Caralho, você é top, hein, mano? Ih, agora vamos querer arrumar um pênalti de qualquer jeito. Se falta, se falta. Meu Deus do céu. Nossa. Ela pegou na piroca dele. Bate, bate. Bate, mano. A ideia foi boa, mas ele já bateu. Tenta o petardo, mano. Falta. Nada? Puta que pariu, hein, mano? O que tem que fazer pela falta, mano? Ele podia ter tirado o Veiga também, mas, mano, o Veiga fez ele dois gols. O Veiga tá jogando bem, tá acertando vários passos. Não tem direito. Agora. Nossa. Ah, bate o Evan. Ah, mano. Faz a jogadinha e já bate, mano. Ah, não. Muito longe, né? Ah, mano. Né? É longe, mas quem sabe. Puta que pariu. O moleque tá encebadinho hoje, mano. É que ela não fez tanta curva, mano. Chorinha. Ah, caralho, mano. Puta que pariu, mano. Eu falo pra ficar com a bola, mano. Puta que pariu de time, viu, mano. Puta vacila do caralho. Não fica com a bola, mano. Tomar no cu, mano. Ah, eu errei quem ia fazer o gol, né, né? O roteiro tava escrito. Podia até pedir, mano. Acho que não tava, mano. Caralho. Caralho, como ele vacila muito. Perde o mundo do gol, mano. Perde. Mano, o cu, mano. Caralho, mano. Mano, eu achei que não tava, velho. Vale, 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 vale. Caralho, mano. É um pecado, hein, velho. É bancada pra caralho. Eu chupo a grelha. Coitado, hein, o menino. Primeiro gol da carteira dele. Ele se fudeu, hein, velho. Mano, é muito mancada esse cara. Caralho. Caralho. Os caras tavam drenados na área que bancada. Como eu moro, tô pra caralho. Caralho, que delícia, hein, mano. Agora eles são o terceiro. Ah, que delícia, mano. Mano, eu acho que tá um pouco... Mano, tá tipo 30 minutos. Nossa, devia dar muito pouco, mano. Vocês estão de sacanagem. Você, fudeu. Ah, 6 minutos, mano. Ah, não, eu sou o Lúcio, não, mano. Caralho. Fica com o paletão aberto, né. Olha, mano. Toma água. Vamos, Luiz, ganha alguma coisa, vamos. Fica pra trás do cara, mano. Olha lá. Olha lá a brincadeira. Achei que a bola também empurrou. Nossa, não faz nada, mano. Ah, mano, bate qualquer um, cara. Aí, bater falta, mano. Até a hora que você não sabe bater... Sabe. Vai tocar de lado. Nossa senhora. Ah, melhor tocar de lado. Mano, não tá com pinta que vai tocar, não. Tem, levar de saiada, sei lá, no esquema. Que? Ei, caiu, meu senhor pode. Rapaz, mano, Danilo Barbosa, seleção, mano. Boa. Pisa. Eita, olha. Gol. 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 Bela jogada, caralho. Bela jogada, caralho. Olha, o Barbosa, hein, mano. O Barbosa. Caralho, gol. Bolaço, porra. Bolaço, caralho. O que é que eles começaram a fazer a música do caralho, hein? Ah, sem dar, mano. Bolão, ó. Caralho. Bolão, mano. Breno bate muito bem cruzado, né, mano? Passaria a tempo, Breno bate. Olha, na bochecha da rede, mano. Vou com chance, né? Vai, sei lá. Ah, o que que foi? Pilantra. Acabou o jogo? Acabou, mano. Caralho, cuzão, mano. Rapaziada, final de jogo. Palmeiras 3. Grêmio. Grêmio 1, né? Palmeiras fez um bom jogo, né? Graças a Deus, teve o Vara ali que ajudou a gente, né, Leonardo? É, momento decisivo ali, né? Se sair o gol de empate do Grêmio no final do jogo, tinha tudo pra acabar empatado, mas... É isso. Tá com solução. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, ativa o sino. E é nóis, hein? Mais uma ótima vitória. Rumo ao título. Rumo ao título. Valeu, rapaziada. Eu falei que ia ser 1x1, graças a Deus não fui. Valeu. Valeu.